Voltando pra casa As desculpas eu já decorei A aliança tá arrumando E ela tem que acordar às seis Mais uma vez embriagado Sozinho chorando no carro Já vai fazer mais de um mês Que eu não te acordo mais às seis Mais uma vez embriagado Sozinho chorando no carro Eu menti sobre a aliança É que eu olho pro meu dedo E ainda vejo a marca de esperança E voltando pra casa Já é de madrugada E mais uma vez não aproveitei quase nada Me diz como te esquecer Aonde eu volto eu te pergunto Onde você E aí cadê a sua bela Por que você não trouxe ela As desculpas eu já decorei A aliança tá arrumando E ela tem que acordar às seis Mais uma vez embriagado Sozinho chorando no carro Já vai fazer mais de um mês Que eu não te acordo mais às seis Mais uma vez embriagado Sozinho chorando no carro Eu menti sobre a aliança É que eu olho pro meu dedo E ainda vejo a marca de esperança Assim vai Mais uma vez embriagado Sozinho chorando no carro Já vai fazer mais de um mês Que eu não te acordo mais às seis Mais uma vez embriagado Sozinho chorando no carro Eu menti sobre a aliança É que eu olho pro meu dedo E ainda vejo a marca de esperança Obrigado, gente Obrigado, gente